Olá, boa noite BBB. Boa noite, Ti. Nossa, Ti, você tá batido, tá demais, cara. Gente, todos vocês são vencedores da 20ª edição do BBB, mas temos uma última prova e disso depende o futuro da humanidade. Olhos abertos! Como assim uma última prova, Tiago? Aqui fora, um vírus se espalhou pelo mundo inteiro. A única forma de conseguir cura é desenvolvendo um remédio simples. Ai, mas por que que não fizeram esse remédio ainda, cara? É, gente. Então, essa vacina precisa ser feita de forma estéreo. Aqui fora, todos os cientistas e instrumentos foram infectados, inviabilizando a fabricação, pois o vírus é muito resistente, gente. Ô, Tiago, vai direto ao ponto. O que que nós tem a ver com isso aí? Isso que eu ia perguntar agora. Então, no subterrâneo da casa existe um bunker com tudo o que vocês precisam pra desenvolver a vacina. Os dados do vírus foram enviados para vários tablets que vocês podem utilizar. Aí, mas quem que vai fazer isso aí? Uau, eu sou médica e tenho alguns conhecimentos básicos. É, eu também. Eu sou obstetra, mas fiz estágio de pediatra aqui na casa cuidando de criança. Verdade. Todo mundo pode colaborar de alguma forma. Bom, saibam que a humanidade precisa de vocês. Eu desejo muito boa sorte a todos. Gente, isso aqui é grande, né? Gente, isso aqui é chocada. Caramba, nunca imaginava que tinha espaço aqui. A gente pode fazer várias pesquisas pra resolver esses problemas, hein, Marcela? Atenção. A amostra do vírus e os equipamentos estão disponíveis. Comecem. É isso aí, gente. Vambora ao trabalho. É isso aí, BBB. Vamos salvar a humanidade. Eu vou ver se eu consigo achar algumas informações no YouTube, sempre tem no YouTube. Caramba, a tag Missionária Zona ficava em primeiro lugar nos Trend Topics, Pyong. Olhos abertos e sai do Twitter. Então, Marcela, depois das pesquisas, você viu o que eu vi? Incrível como esse genoma é simples e complexo ao mesmo tempo. Eu nunca vi essa sequência na faculdade, mas tenho certeza que está associada a um organismo animal. A solução que eu encontrei é pegar o material genético de um de nós que não estamos infectados e criar um contra-vírus pra regenerar a integridade das células doentes. Uhum. Pessoal, encontramos a solução. Vamos criar um contra-vírus. Precisamos do DNA de vocês. Quem é o mais do contra aqui? O Priol! Tem sentido. Marcela, arranca sangue dele. Vai dormir, mas rancoroso, hein? Bora, Priol. Prometo que vou fazer doer o máximo possível. Relaxa, Marcela. Tu me ama. Aí eu vou pegar o sangue dele aqui. Genial, Thelminha. Vamos analisar a base e como o vírus se comporta. E já se passou um dia. Vamos ver como os brothers se saíram na missão de salvar a humanidade. Pessoal, é com muito orgulho que dizemos que conseguimos fazer o contra-vírus do coronavírus e que vamos conseguir curar as pessoas. Ah, parabéns. 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 Obrigada. Agora a gente tem que aguardar instruções, né? Atenção. Prestem muita atenção. Estão de parabéns pelo trabalho realizado. Agora precisamos de um voluntário para entregar o vírus fora da casa do BBB. Ih, gente. Então, quem de nós que vai ser? É uma tarefa perigosa e arriscada. E principalmente porque a gente só tem essa amostra. É mesmo. É muita responsabilidade. Gente, deixa que eu levo pra eles. Merda! Porra, Mané, você é muito burro. Eu não acredito que ele fez isso. Eu vou matar esse cara. Bah, cala tua boca, tu idiota. Não me responde não, teu cuzão. Gente, eu não fiz por mal. Eu tinha a melhor das intenções de levar lá pra fora. É, gente. Que isso? Ele tinha a melhor das intenções. Ele é um ser puro. Foi a melhor das intenções. Aplaudi. Foi lindo. Foi lindo. Ah, gente. O caralho. Ah, gente. O que tá sendo sobre ele não? Eu tô falando mesmo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. O papo de hoje é pra nada. Emprestável e um válido. Que inferno. E aí, Marcela, o que tu vai fazer? O que sobrou pra fazer, né, amiga? Ah, claro. Passar pano. Ai, ai, seu Daniel.